Próteses de baixo custo dão novo rosto e esperança a pacientes com câncer. Quem conta pra gente é a Letícia Santini. Denise Vicentin, de 53 anos, não consegue conter a emoção ao se olhar no espelho. Após perder um olho e parte da mandíbula por conta de um câncer agressivo, ela ganhou um novo rosto graças a um projeto pioneiro no Brasil. Apesar das dificuldades para comer e falar, o principal desafio, no entanto, era o convívio com outras pessoas. Já chegou em lugares como no boliche. No qual a pessoa sentia olhares repugnantes e a pessoa acabou se retirando do local. No qual ela sentia olhares repugnantes e a pessoa acabou se retirando do local. Denise é uma das primeiras beneficiadas por uma iniciativa que tenta amenizar o sofrimento de quem sobrevive à doença, mas convive com as marcas no próprio corpo. Cientistas da Universidade Paulista estão usando smartphones e impressoras 3D para criar impressões faciais digitais, usadas para fazer próteses de silicone. Um dos criadores da técnica, o médico Rodrigo Salazar, afirma que o método reduziu os custos e cortou pela metade o tempo de produção do material. Agora, com fotos de um telefone celular, conseguimos fazer um fluxo completo de trabalho para que, com as fotos 3D, hagamos um desenho 3D do rostro, imprimamos em uma impressora 3D a forma que necessitamos do rostro dela e a transformamos em uma prótese final. Segundo Rodrigo Salazar, o uso de uma tecnologia avançada não depende necessariamente de grandes investimentos. O processo para fazer a prótese final usada em Denise levou apenas 12 horas. A diretora da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Aline Lauda, acredita que o método possa alcançar mais pacientes em breve. Eu faço um paralelo com pacientes com câncer de mama submetidos à mastectomia. Atualmente, a reconstrução mamária com prótese é paga pelos convênios, é paga pelo sistema público. Eu acredito, então, que em curto espaço de tempo o governo poderá entender a importância dessas próteses faciais para os pacientes e incluir as mesmas no sistema público de saúde. A oncologista afirma ainda que as próteses representam um ganho, tanto para a autoestima do paciente quanto para a reinserção dele na sociedade. A jornada de Denise ainda não terminou. Agora, ela precisa de tratamento para restaurar a mandíbula e o lábio superior. Mas, por enquanto, Denise só tem motivos para sorrir. Hoje, eu quero dizer o quanto será melhor andar na rua. Hoje, ela pode ver o quanto será melhor andar na rua. Não tem nem explicação.